Aí eu fui atrás dele Aí ele falou, e aí, linda, beleza, qual você tá? Aí eu tipo, você não me viu não? Aí ele, não, eu tô sem óculos Não, eu não fui na fila pra tirar foto com a Gabi Catuso Ah, eu não gosto desses negócios Porque tipo, mano, eu acho meio paia Precisa tirar uma foto? Eu acho que é legal quando a pessoa, quando você, sei lá Sei lá, eu gosto de conversar com a pessoa Por exemplo Tipo, sei lá, eu converso com a pessoa e tal Perdi pra lá, aí depois tira uma foto Agora meti em Grit, tipo assim, você fala oi Tira a foto e tchau Entendeu? Sim, Enzo Sim, Enzo Dá sim pra ouvir a serra? Ah, então eu acho que eu vou trocar o lugar de celular Vou voltar lá pra onde tava Vai sair o vídeo hoje, não vou dar mais informações Vai sair hoje o vídeo Mano Nossa, meu objetivo de vida era participar do Contadas em Fadonhas Só que... Ah não, não vou dar spoiler, não vou falar Amanhã eu falo Amanhã eu falo sobre isso Amanhã eu falo muito sobre ontem Porque senão vocês não vão assistir o vídeo que vai sair hoje Já se inscreve lá, Bia Babi, viu meu canal? Aí vai aparecer o Contado em Fadonhas Em primeira mão, hein? Porque o do Muca vai demorar mais pra sair Eu acho que o Muca vai sair, tipo Ai, sei lá, semana que vem Ai, não sei, viu? E eu queria postar já os vídeos da BGS, entendeu? Eu posso fazer... Já sei Depois que sair o vídeo dele eu faço um react Eu faço um react do vídeo que eu apareci Pronto Aí ó, fechou Vai ter os dois no meu canal Vai ter a minha versão e vai ter o react O homem passa cada uma semana Então, mas é que o Muca tava paradão, né? Só que agora ele foi pra BGS É isso que eu tô falando Quando dá dia de BGS é diferente Porque dia de BGS O engajamento tá mais alto Porque o pessoal tá pesquisando mais sobre a BGS, entendeu? Por isso que eu acho que pode mudar Só que não tem como saber Se você acredita que eu não consegui tirar foto com ele Se você acredita que eu não consegui tirar foto com ele Tirar foto com ele Se você acredita que eu não consegui tirar foto com ele Tirar foto com ele Tirar foto com ele 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 Vou botar ali Mas deixa eu fechar a janela ali Nossa, eu acho que eu tô tomando muito rápido Esse energético Já quase terminou a latinha E eu não comi nada ainda Então é melhor dar uma segurada Senão eu vou ficar loucona Travou tudo Nossa, tá meio meme essa internet então, hein? Tá meio meme, hein? Pera aí Tá travando ainda? Gente, essa vez é pra vocês não saírem na live, entendeu? Porque hoje vai ser dia difícil Porque eu tô travando um pouco Eu vi, eu falei Eu xinguei você Foi isso que eu fiz Tem que assistir meu vídeo sim É o vídeo mais legal da minha vida, entendeu? Tem que assistir meu vídeo sim Oxi Rafa, eu acho que não Nossa, eu vou repetir tudo então Eu acho que o Calango não foi Tem um monte de gente que não foi Porque Não tô tendo stand da Twitch Nem stand do YouTube Nem stand de TikTok E eu falei que você nem sabe também longe Já parei Não vou dar spoiler O vídeo vai sair hoje Vai sair hoje umas 5 Eu vou programar Cadê o Bíceps? Eu mostro o Bíceps Se você mandar cookie Aí eu mostro Pois é, Rafa Eu tô achando estranho, viu? Tipo, eles não terem Nossa, eu coloquei muito corretivo sem querer Meu Deus do céu Vou passar aqui também Elzo, para de falar sobre o vídeo Porque eu não quero dar spoiler Meu Deus Só para Só para Manda BGS Alpo, obrigada Ai, você não Ai, ô JP Você não vai mandar Manda BGS Alpo Pressão Tá travando de novo, gente Eeeh Obrigada, Enos Não, eu tô precisando Porque eu tô gastando muito dinheiro No BGS Ontem, vocês viram Que B.O. que foi? Ontem Simplesmente Eu vou falar BGS Só que eu vi depois Que uma gente Que entrou de baguardo a chuva Ai, eu tive que pedir Até a estação Que era a estação brigadeiro Só que a Paulista Não tava fechada Então eu pedi o Uber Cadê a dancinha? Eu danço Se eu me mandar chapéu Com A gente Entrou de baguardo a chuva Ai, eu tive Que andar Pra entrar na estação E quando eu cheguei na estação Não tava funcionando Então, tipo assim Eu gastei dinheiro Pra ir pra estação Ai, spoiler Pode ficar tranquilo Pode ver o vídeo Tá? Não precisa ficar assim O que tu quer? É a estação Aê, Elzu Se você for recarregar as moedas Todo mundo Se você for recarregar As moedas Tem um link No meu perfil aqui Que você Não paga taxa É 30% mal barato 30% mal barato Então, entra no link Do meu perfil É o primeiro link Eu decidi que vou tentar fazer lives Qual seria o melhor link Na sua opinião? Doutor Gamer Ou Patriarca Enzo Nossa, nenhum dos dois Enzo Doutor Gamer Doutor Gamer Doutor Gamer já deve ter vários Eu acho que não é uma boa ideia Porque não é original Já deve ter outras pessoas Que esse Doutor Gamer Patriarca Enzo Patriarca é foda, né? Quem vai querer assistir alguém Que tá escrito Patriarca do Gully? Então assim, ó Vamos repensar É que você Ah, você é médico Por isso que é Doutor Gamer Dá uma olhada Pra ver se tem alguém famoso Que é Doutor Gamer Não, mas não importa Quantos desses Realmente são médicos Você tem que escolher O nome pra fazer O seu nome, entendeu? Você tem que escolher O nome que pegue Não importa quantos Realmente são médicos Ninguém médico O pessoal não vai avaliar por isso Seu nome não vai ser gravado Porque você Especialmente é médico Entendeu? Dá uma olhada Vê se tem alguém Doutor Gamer Parece que elas Querem escolher nos links Ai Não, mas dá uma olhada Você fala que você não vai conseguir Nem criar com esse nome Mas É que patriarca, mano Remete a várias coisas ruins, né? Deixa eu ver Deixa eu ver outra coisa, então Que tem esse sentido Que você falou Velho Enzo Velho Enzo Eu devo achar que você é idoso Nossa, gente Esqueci de escovar o dente Eita Por que tilápio? Você gosta de tilápio? Ai, eu gosto de tilápio Por que tilápio? Eita 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 Eita